Olá amiguinhos que curte aqui o canal Arte dos Irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer fatias húngaras, mas como assim, você já fez aqui no canal? Então pessoal, hoje eu vou fazer ela salgada, eu fiz ela doce e disse eu vou fazer o teste dela salgada Pessoal, se a doce já era gostosa, imagine a salgada, deliciosa, fofinha pessoal e muito saborosa mesmo Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que curtem aqui o nosso canal Vamos lá, sem muito papo, vamos aprender a fazer as fatias húngaras, vem comigo! E é isso aí amiguinhos, então aqui nós vamos colocar um envelope de fermento seco papão, que é de 10 gramas Vamos colocar aqui no nosso recipiente Nós vamos acrescentar aqui também, pessoal, duas colheres de margarina Duas colheres de margarina Vamos colocar aqui também, é, 150 ml de leite morno Não pode ser fervendo não, pessoal, senão vai matar o fermento Dois ovos inteiros Vamos colocar, só dar uma misturadinha de leve, né? Só que a gente ainda vai colocar aqui mais ingredientes, pessoal Nós vamos colocar aqui também açúcar Três colheres de açúcar Vamos colocar uma pitadinha de sal Vamos dar uma mexida aqui bem legal Não precisa derreter a manteiga não, que não vai derreter mesmo, né? Pessoal, então aqui nós vamos, eu tenho meio quilo de farinha de trigo Meio quilo de farinha de trigo E nós vamos misturar aos poucos O segredo do pão ficar fofinho É, que isso aqui é uma massa de pão, na verdade, né? Você colocando aos poucos, pessoal E mexendo, mexendo, senão vai ficar um pão pesado E muita gente deixa aqui no comentário Dizendo, ah, não funcionou, meu Pessoal, faça do jeito como está aqui Do jeito que está aqui na receita Aqui eu estou usando, pessoal Meio quilo de farinha de trigo Mas tem farinha de trigo que ela demora mais pegar o ponto Então você coloque mais um pouco Se você ver que está grudando muito Então não está no ponto, tá certo? Mas funciona, pessoal O segredo é lá começar a soltar da mão Já está no ponto já Para você deixar descansar uns 10 minutinhos só Que é rápido Aqui vamos salvar ela Já que não dá mais para mexer com a colher de pau Vamos usar as mãos Então vamos dar uma misturadinha nela aqui Para ficar bem Bem macia a nossa massa Ficar 10 Pessoal, quero agradecer a vocês Que estão curtindo aqui nosso canal Já estamos quase chegando aí A 50 mil inscritos Pessoal, a gente está muito feliz mesmo Mas a nossa meta é chegar em 100 mil Pessoal, ajude nós aí Divulgue aí Olha, pessoal Já estou salvando aqui a nossa massa Está vendo que ela já começou a soltar da mão Ela solta já da mão Fica uma massa muito especial E não tem segredo não De deixar descansando Por uma hora, duas horas Não, pessoal Vê o que já está soltando Sabe que a massa do pão Ela não vai soltar totalmente Mas não vai ficar aquela massa grudenta Na sua mão, né? Olha só Vamos deixar ela aqui O tempo Só uns 10 minutinhos Pronto Depois de 10 minutinhos Viu que ela nem cresceu muito? Porque não deu nem tempo direito, né? Só uns 10 minutinhos mesmo Aí eu coloquei aqui nessa mesa, pessoal Porque a outra mesa não deu para a gente esticar ela Então eu trouxe para cá Para essa outra mesa aqui E nós vamos abrir Aqui a nossa massa Para a gente começar a rechear O recheio, pessoal Que eu escolhi foi de queijo Presunto E calabresa Mas você pode, pessoal Colocar qualquer tipo de recheio aí Mas tem que ser um recheio um pouco mais sequinho, viu? Vai colocar carne moída com muito molho, não Que não vai dar certo Não vai ficar legal Então olha só, pessoal Nós vamos esticar ela aqui Para começar a rechear Você pode fazer uma carne moída sequinha Com queijo Eita que fica delicioso, pessoal Fica muito bom mesmo Olha só Fica sensacional, pessoal Fica muito bom mesmo Então aqui, ó Só estou vendo se está solta Não está grudando na mesa Então nós vamos agora Pessoal rechear ela Então aqui eu tenho o queijo Colocar aqui as fatias de queijo Eita, pessoal Fica muito bom mesmo Eu não vou acelerar essa parte aqui Porque eu quero Falar algumas coisas Que a gente tem que fazer aqui Para dar super certo Nossas Nossas aqui Anguras, né? Acho um pouco difícil Vamos lá Então olha só Agora eu vou colocar o presunto Presunto Presunto, pessoal É isso aí Fica delicioso Você pode colocar também frango Eita que fica muito bom, pessoal Muito bom mesmo Essas anguras eu não conhecia Aí teve uma escrita aqui no canal Que falou A Cris Ferrari Aí eu decidi fazer Ela até falou também Para fazer a salgada E colocar o nome aí De dois irmãos, né? Agora eu estou colocando aqui Calabresa, pessoal Piquei ela Piquei o máximo que você puder Piquei ela assim Olha Deliciosa Agora, pessoal O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos Enrolar ela Então quando você começar A enrolar Você já tem que ir apertando ela Porque na hora de assar Ela vai abrir toda Então você tem que apertar Para ela ficar bem apertadinha Para sair o vento Para não ficar nenhum tipo de ar Dentro dela Senão na hora de assar O fermento vai começar a agir Então ela vai ficar Muito aberta Então aí você Um ponto interessante também É na forma Quando eu for colocar na forma Eu vou mostrar para vocês Então você vai apertando Bem mesmo Aperte Aperte com cuidado também Para não furar A massa, pessoal Olha só Então aqui Está bem apertadinha Ainda vou fechar mais aqui Na emenda dela Desse jeito Olha só, pessoal Viu que não tem segredo em fazer? Muito boa Saborosa demais Se a salgada doce Já é gostosa Agora imagine a salgada Deliciosa Então nós vamos agora, pessoal Depois que nós já fechamos Ela direitinho Tiramos o vento dela Nós vamos cortá-la E a medida que nós vamos cortar Cada uma É dois dedos Dois dedos Viu, pessoal? Então nós vamos lá Cortar aqui Calma aí Que eu estou um pouco atrapalhado Vamos lá Dois dedos Pronto Então Para elas ficarem Do mesmo tamanho Claro que tem umas Que vão crescer mais Não sei porquê Mas a gente está cortando aqui De um tamanho padrão Delas Vai ficar muito boa Então aqui Chegando a parte da forma Pessoal A forma Ela não pode ser uma forma Grande demais E nem uma forma Muito pequena Tem que ser uma forma média Que é onde você Coloque ela Que quando ela crescer Elas vão se unir Vocês vão ver no final Elas tem que se unir Para o queijo Quando ele derreter Ele não se espalhar Pela forma Mas sim pelos pães Pelas fatias húngaras Tá certo Pelas fatias húngaras Então vamos lá Olha só Viu que ficou Praticamente pouco espaço De uma para a outra Agora pessoal Nós vamos Pegar uma Gema de ovo Não precisa Pôr leite Nem nada Uma gema de ovo Vamos pincelar Todas essas nossas Anguras Anguras né Ou não Um pouco difícil Então vamos lá Vamos pincelar Elas todinho E agora Vamos colocar Orégano Pessoal E vamos levar No forno No forno Pré-aquecido Já Não Melhor nem Precisa pré-aquecer Pessoal 200 graus 40 minutinhos Mas se o seu forno For muito potente Preste atenção Pessoal Senão vai queimar 200 graus Em 40 minutinhos Aí Tá bom Melhor colocar 30 e ficar olhando E o resultado Pessoal Vai ficar Isso aqui Deliciosa Saborosa Viu aí Como é bom Colocar elas Numa forma pequena Ela cresceu E o queijo Se espalhou Por elas mesmo Olha como ficou Nossas fatias Anguras Pessoal Ficou Deliciosa Tô tirando uma Aqui pra você Tirando até com cuidado Porque ela fica Tão fofa Que ela quer se desfazer Olha só Fica muito macia Muito saborosa Mesmo pessoal Muito bom mesmo Vou apertar aqui pra vocês Olha a fofura que é Então pessoal Essa foi a nossa receita de hoje Fatias húngaras Salgada Que delícia Se você gostou Deixe super aquele like Aquele like Que vai nos ajudar Nosso vídeo Chegar aí no topo Tchau Tchau